Olá, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês estão aqui no nosso canal, eu ensino tudo sim de fermento de litro. Estava aqui vendo o meu pão, né, que eu tinha posto na caixa pra crescer, porque tava frio. Lembra que eu passei a dica pra vocês aí? Se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem como é que eu fiz pro pão crescer no frio, tá? Como eu vi que tá lindo, falei, deixa eu mostrar pra eles, né? Então, vamos lá, eu já tirei a toalha, já tirei o plástico, tá? Então, nós vamos mostrar aqui pra vocês como que ficou. Olha aqui, a gente colocou tudo certinho, tá? Ó, olha aqui o crescimento do pão, a rosca e aquele outro pão que está aqui. Olha que lindo que tá aqui na caixa, tá? Tá? Então, vamos tirar de um por um aqui e pôr na mesa pra vocês verem, tá bom? Então, vamos lá, sem bater a caixa. Um por um. Vamos tomar bastante cuidado. É, tem que tomar muito cuidado. Você, produção, fica quieto um pouquinho, tá, minha produção? Tá. Eu vou afastar a caixa, vocês podem ver que eu tô afastando, mas vocês não estão nem vendo que eu afastei. Olha aqui, tava aqui e eu afastei. Então, a gente vai tirar devagarinho pra não bater, porque se bater, vocês sabem que abaixa, né? Então, vamos lá, ó. Colocando aqui na mesa com muito cuidado. Por quê? Porque agora eu vou assar. Né? Olha aqui. Olha que lindo. Esse aqui é aquela rosca que assa no formato de uma flor. Então, a gente sempre tá refazendo as modelagens, né? E vamos tirar o pão com muito cuidado, porque esse desenho aqui ficou maravilhoso. Que desenho lindo. Olha só. Lindo, né? Agora, esse aqui eu me encantei com ele. É a primeira vez que eu fiz esse desenho. Até a Carlília achou lindo, viu? Olha que lindo. Eu vou passar essa modelagem pra vocês, por isso que quem está entrando aqui no nosso canal agora, se inscreva pra você aprender mais modelagem que a gente sempre tá colocando aqui no canal. Tá vendo? Olha que lindo como cresceu. E agora a gente vai colocar pra crescer. Pra crescer. Pra assar, mulher. Olha aqui. Pra quem viu ele enrolado ontem, cada pão desse aqui tem 800 gramas, viu, gente? Na verdade, 850 gramas pra depois de assado ele chegar no 800 gramas, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça disso aí sem deixar aquele joinha, gente. É importante pra mim, pra gente ficar mais feliz. Né? Até a Carlília tá pedindo, tá? Compartilha o vídeo pra mais pessoas aprenderem a fazer esses pães de fermentação natural, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a passar a comer pão com muita saúde, tá bom? Deus abençoe e até o próximo, se ele quiser. Ah, quando eu terminar de assar, vou mostrar pra vocês. Então, ativa o sininho aí pra você não ficar fora das notificações quando o YouTube enviar pra você, tá bem?